Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, segunda geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, a máquina é completa USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá começar? Aqui a gente tem um Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30 com o Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD, você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco, e ele é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? Quer tirar a prova disso? Continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com o SSD, para vocês entenderem o que o SSD é capaz de fazer em uma máquina, vista que ele é o que veio para substituir o HD de disco, eu já não trabalho mais com o HD de disco, já vai fazer aí dois anos, porque eu prezo pela satisfação do cliente, e é prazeroso você ter uma máquina, veja isso, já ligou, já está prontinha para poder usar, tudo risco em 16 segundos, isso só quem faz é o SSD, se você tem dúvida, pesquisa na internet, antes de estar adquirindo uma máquina com o HD de disco, sem saber os benefícios que você pode ter com o SSD. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar. Aqui, por aí, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui, então vamos lá, para esse vídeo. Propaganda, esperar propaganda, senão não para. Outro, aí eu cliquei aqui, até na propaganda. Outro vídeo. Outro. Outro. Outro vídeo. Bem rápido mesmo, graças ao SSD, e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, não tem detalhe que eu possa estar mostrando, se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando, na parte externa também está bem conservado. Olha, tem uma marquinha aqui, marquinha de uso. Deixa eu dar uma geral nele, fica até mais fácil. Se tiver marca mesmo, é mais marca de uso. Então, acho que é só aqui mesmo. Aqui a gente tem saída de vídeo VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 2.0, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, participa das promoções como essa daqui. Só que você consegue ganhar um HD portátil de 750 GB na compra do aparelho. Quer descobrir como? Eu estou deixando o vídeo aí no link aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.